Filha da puta, me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trampou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta a doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta a doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro E aí galera B, eu tô aqui pra falar aí né Pra explicar aí meu método de farm, né Muitas pessoas estão pedindo aí Vou tá explicando aí, o meu método aí não é muito difícil né Eu pego 5k aí por dia Eu sei que tem gente aí que pega 10k, até 15k por aí Mas eu vou tá ensinando meu método aí E muitos aí vão conseguir fazer né, outros não Ou vocês podem aí adaptar meu método né, pra fazer melhor Mas eu vou tá ensinando meu método aí passo a passo né Então bora lá pro vídeo né, bora mostrar os passos aí De como faz essa... de como eu farm aí Então galera, a primeira coisa que eu faço aí é matar os Rebel Solid, né Que eles vão dropar aí as bombas E eu pego 90 bombas aí E cada 90 bomba né, um pack de bomba aí Tem gente que pega 99 né, mas eu pego 90 Que eu acostumei a pegar 90 aí Vocês vão pegar aí 99 bombas né Primeira coisa que eu faço por dia Vocês pegam aí E eu vou tá mostrando aí né, passo a passo Vocês vão pegar essas 99 bombas Eu recomendo pegar aqui nos Rebel Solid né Porque além de vocês tá pegando a bomba Vocês vão tá ganhando kill aí E ganhar kill todo mundo quer né Better kill aí E tem muita gente que tem pouca better kill né Como vocês podem ver esse vídeo aí que tá gravado Tô com 90k nesse vídeo né Porque foi um dia antes né, de eu pegar o fulinho Mas eu não tô... Foi um dia antes né, de eu pegar o fulinho Foi o último dia aí, é... Que eu farmando pro fulinho Então, agora bora pro próximo passo galera No segundo passo né Vocês vão ter que farmar 3 packs de bomba E cada pack de bomba é 99 bombas Como vocês podem ver ali do lado né E se vocês farmarem 3 packs aí A farm vai ficar vermelha Vocês conseguem farmar aí 3 packs Se vocês for rápido aí Em 40 minutos por aí Eu consigo farmar 3 packs né E eu recomendo farmar assim um 2p né Que você já deixa a farm vermelha Como vocês podem ver Eu uso a GH pra fazer isso É... Esse daí é o segundo método né Que eu uso E agora eu vou tá mostrando como ficou a farm né Depois dos 3 packs de bomba Pode ver né Que depois que eu formou os 3 packs de bomba Ela fica vermelha né Quase vermelha aí E... Basicamente isso aí que eu tenho que falar Sobre esse segundo passo né Não é muito difícil deixar ela vermelha Eu recomendo usar a montaria 2p Que é mais rápido pra deixar vermelha né E já vou pro próximo passo aí né A rotina do dia praticamente de farm aí E essa técnica minha aí demora pra mais ou menos umas 4 horas pra fazer né Eu sei que tem gente que vai muito mais rápido Mas eu faço isso daí Essa daí é minha rotina Então bora lá pro terceiro passo Galera aqui no terceiro passo né Nós vamos ter que farmar aqui na Rose né Eu farm até o limite de... O limite de grálatas chegar Tipo assim O limite é 2.500 né Então eu vou farmar aí até... Não dropar mais grálatas nenhum Vou dropar né E aí vou pegar o limite né Que o limite pro farm GH é 2.500 né Então somando o que eu vou farmar aqui E mais aquela farm vermelha que eu fiz é da 2.500 né Tomada né Bora lá então Aqui eu vou tá farmando né galera E basicamente não é difícil Qualquer um pode fazer esse método E também tem gente aí que consegue Farmar 10k por dia né Eu não consigo Tipo assim Eu consigo mas é bem... Bem demorado pra mim Não tem essa mesma... Essa mesma pegada aí dessas pessoas né Mas quando eu tô com vontade Eu já peguei em algumas vezes Meu máximo por dia foi 11k né Mas essa daí é minha rotina né Normal que eu faço Que é geralmente Então galera Bora pro 4 passo aí Quando eu acabar o limite Aí galera Como vocês podem ver né Eu farmei o limite Não dropa mais grálatas Vocês podem ver que eu tô batendo em espada Mas não dropa E foi 891 grálatas que eu consegui ali Nessa... Na Rose né Mas somando os grálatas lá da GH Vai dar uns 2.500 por aí Ou menos né Que isso daí é o limite máximo Que você pode pegar na GH e na Rose né Então agora eu vou tá indo Pro próximo passo né Sem enrolação Bora pro próximo passo aí Então galera Próximo passo aí né Vocês vão ter que farmar em locais públicos né Aqui eu vou tá mostrando 3 locais públicos né Primeiro aqui é o 2k de horas né Que eu venho aqui É o lugar que eu mais farma É aqui Aqui vocês vão ter que farmar 1.500 graus Num local público aí Vou tá mostrando 3 locais públicos Que eu recomendo muito né E bora lá né Pro próximo local público aí Segundo local público Que eu venho farmar É aqui no Spara É... Tem tipo uma farmzinha aqui E vem muita gente aqui Mas eu consegui farmar de boa E se você vir aqui Você vai conseguir pegar aí 1.500 de boa Aqui então eu vou ter que farmar 1.500 Ou seja Ali tem que dar pelo menos 2.500 ali Vou pegar 2.500 aqui Vocês podem ver que já tem Basicamente ali é 1k né Eu vou considerar aquilo ali como 1k né Sem grálatas a mais ali Vou considerar 1k né Então agora bora pro próximo lugar aí galera Esse lugar aqui galera Que eu recomendo muito É aqui no 1k de horas Como vocês podem ver aqui Eu geralmente farmo muito aqui E ali ó Que vocês já podem ver Eu peguei os 2.500 grálatas Eu pego Eu já peguei aí né E agora eu vou estar Eu vou estar pegando aquela farm lá Do início do vídeo E tem que dar pelo menos 4k né Aqui vocês podem ver que eu farmei Nesses locais público E consegui aí 1.500 grálatas Somando aí mais os negócios lá da Rose né Que nós armamos lá no início Que deu os 3 pés Agora eu vou pegar ela E aqui tem que dar pelo menos 4k ali em cima Bora ver se vai dar 4k aqui Bora pegar ela aqui E tem que dar 4k né Vocês podem Olha lá galera Deu 9.300 Então com isso daí Eu posso dizer né Com esse vídeo Eu posso dizer que o limite de farm Não é 2.500 O limite de farm é 2.450 grálatas Eu descobri com esse vídeo galera Vocês podem ver aí ó Não deu o exato 4k ali Mas eu vou estar pegando Vou estar farmando em locais públicos né Vou estar conseguindo E bora lá pro próximo método galera Música E aí né O mais fácil aí Que é basicamente Fazendo a emissão da caixa né Todo mundo aí Faz a emissão da caixa todo dia Mas como vocês podem ver né Eu peguei 94k com esse método meu Vocês vão fazer a emissão da caixa galera Basicamente isso né E com isso vocês vão concluir 95k né Isso daqui é É o último dia da farmada com folhinho Vocês fazem a emissão da caixa aí galera Vocês já conseguem Os seus 5k por dia aí Então galera Agora eu vou estar dando salva pra todo mundo né Que comentou no último vídeo Bora lá pros salvos Galera Antes de ir pros salvos aí né Eu queria agradecer vocês aí Pelos 800 inscritos né E Só vai ter especial a partir de agora né A partir do Zoom K né Desde os 500 tá assim agora No Zoom K né Eu vou fazer um especial aí Bem legal aí pra vocês né Espero que vocês gostem E agora eu vou estar dando salva pra todo mundo aí né Que comentou no último vídeo Saiba pro Ataco Depré Saiba pro Eagle Games Salve pro Super Sonic Salve pro Juan Pereira EBR Salve pro Pinguim HP Salve pro Kaique L Salve pro Mido Rianzo Eiro Salve pro Isaac Vinicius Salve pro Marlon Salve pra Rafaela Alves Salve pro Alisson Salve pro Leonardo Salve pro Dragão Salve pro Xabral Salve pro Edson Game Salve pro Felipe Silva Salve pro Igor Game Salve pro Arthur Alves Salve pro John Silva Salve pro Chico Salve pro Damasceno Salve pro Damasceno Dos Games Salve pro Senhor Fantasma Salve pro João Grau Game Salve pro Barque Salve pro Maurício Novaes Salve pro Marcos Game Salve pro Alisson Game Salve pro William Salve pro Snow Game Salve pro Wesley 2007 Salve pro Wesley Salve pro Jeff Mods Salve pro Salve pro Salve Salve pro Tomas Salve pro Alisson E obrigado aí né Pelos 8,6 inscritos né E a partir dos mil Vou até fazendo um rosto Pra sair bem legal Pra vocês né Valeu Falou E até a próxima E até a próxima